Você quer jogar bola comigo, por quê? Porque eu gosto de você. E ela pode jogar também? Ela é bonita, mas não sabe jogar bola. Vamos? Engraçado, o Marquinhos tem dificuldade de conversar com adultos desconhecidos, porque ele é muito tímido. E com seu marido? O Marquinhos tem pai vivo. A mãe dele é que já faleceu um pouco mais de um ano. Como ele é um homem de pouca instrução, só conseguiu trabalho como vigia noturno numa fábrica. Ele não tem parentes ou pessoas com quem ele possa deixar o menino quando ele sai para o trabalho. Então ele tentou criar, mas achou que era impossível e preferiu encaminhar para a adoção. E, Marlene, nós podemos levar o Marquinhos? Não é tão simples assim. Eu conheço o procedimento por causa do meu trabalho na Sonho Vivo. Nós temos de nos apresentar o juizado da infância e juventude para nos habilitarmos à adoção? Não é assim? Esse é o primeiro passo. Existe muito mais gente do que se imagina interessada em adotar uma criança. Um tanto melhor. É, tem uma fila de espera e isso tem que ser respeitado. Mas no caso do Marquinhos, eu acho que a gente não vai ter esse problema. Que a grande maioria dos candidatos a pais adotivos tem interesse nas crianças menores, os bebês, os recém-nascidos. Isso é natural. Mas de qualquer maneira, com ou sem fila de espera, o comparecimento ao juizado é imprescindível. Ana, nós vamos adotar o Marquinhos. E ele vai ser o nosso filho. Eu vou então procurar o juizado da infância e juventude. E se Deus quiser, Lucas, essa criança vai ser nosso filho, sim. Então você está me convidando para vir morar com você. Veja bem, não estou pedindo a você pegar todas as suas coisas e trazer para cá. Não é isso. Mesmo porque eu queria mesmo casar com você. Casar agora, agora, amanhã, depois da manhã, logo. Casar. Mas já que eu tenho que esperar um ano pelo divórcio, eu queria propor a você um contrato de união estável. Entendeu? Já falei até com o meu advogado sobre isso. Contrato? Espera aí, você acha que é necessário um contrato? Eu acho que sim, por você. É uma forma legal de amparar você enquanto a gente não pode se casar. Entendeu? É como se fosse um pré-casamento. Hum... Bom... Mas aí eu vou fazer como? Eu vou, aviso para o Matheus, para a minha mãe, para o meu pai, que a partir de hoje a gente está vivendo junto? Não, não exagera. Não é para ser assim tão casual, não. Até porque, sob certos aspectos, eu sou um homem antigo ainda. Eu gosto dos ritos, eu acho que eles são necessários muitas vezes. São bonitos, são importantes. E sem fazer um jantar íntimo, de comemoração. Você, eu, Matheus, Clemente, Hermínia... Se Clemente fizer questão, não sei, eu posso solenemente pedir a sua mão a ele. Não. Não para o meu pai. Ele é um homem moderno. Ele ia detestar a solenidade de um pedido de casamento. Sei. Então você aceita ser minha mulher? Uhum. Uhum. Isso quer dizer que aceita? Você tem alguma dúvida? When the day is gone And night comes on